Olá, bem-vindos de volta ao canal Má Perfumes e Parfums. O meu nome é Maria Eleonora, eu sou uma brasileira morando nos Estados Unidos e neste canal nós falamos sobre perfumes, fragrâncias e tudo mais que cheira muito, muito bem. E hoje nós vamos falar sobre body splashes e até um perfume que se parecem muito ou que vão na mesma vibe de perfumes importados. São três body splashes de um perfume que você não pode necessariamente falar que eles são inspirados ou dupes, mas que eles lembram muito um ao outro, tá? Vocês vão entender o que eu quero falar, tá? Vamos começar com o primeiro da Bath & Body Works, que é esse daqui, o Love. Este body splash aqui. Nós temos nota de rosé, porque ele é Cotton Candy and Champagne, então é algodão doce com champanhe. Então nós temos um champanhe rosé, uma nota de morango doce e açúcar rosa, ou seja, o nome mesmo já fala aqui, eu não sei se eu consigo focar, gente, pera aí, ó. Ó, o nome mesmo já fala aqui, ó, tá vendo? Pink Sugar. Pink Sugar. Sim, esse daqui vai muito na vibe do Pink Sugar da Aqualina. Por que que eu não trouxe ele nos meus vídeos de inspirados? Se você não assistiu, já tem dois vídeos de body splashes que são inspirados em perfumes que tem realmente o cheiro do perfume. E eu vou deixar aqui e também na descrição desse vídeo. Por que que eu não trouxe esse daqui? Porque eu acho que esse daqui, a nota de algodão doce, não deixa ele igualzinho o Pink Sugar. Porque o Pink Sugar, pra mim, tem cheiro de açúcar queimado, ponto. E esse daqui tem um cheirinho de algodão doce, açúcar de algodão doce queimado, entendeu? Parece que você pegou o açúcar da Aqualina e fez um algodão doce. Então ele é um pouquinho diferente do Pink Sugar Aqualina. Não dá pra falar que é igual, mas dá pra falar que eles são realmente bem parecidos. Vão muito, muito na vibe. Eu acho que dava pra fazer combinações. Se você tem um, você definitivamente vai gostar do outro. Se você tem um, talvez você nem precise ter o outro, tá? Eu, sinceramente, prefiro esse daqui do que o Pink Sugar Aqualina. Eu acho que ele é... Eu não vou dizer que ele é muito doce. Eu não sei, tem um pra mim, eu acho que ele é muito pesado, sabe? Ele fica pesado na pele, aquele perfume. E esse daqui, por ser um body splash, ele não tende, ele não tem essa característica, né? De pesar na sua pele. Porque body splash é isso, gente. Ele é feito mesmo pra refrescar, pra dar uma perfumada um pouco mais leve do que um perfume. Mas não tem como negar que se você gosta do Pink Sugar Aqualina, você vai amar esse daqui, porque eles definitivamente vão namorando assim, ó. Um irmão do outro. Se esse daqui viesse como um flunker do Pink Sugar Aqualina, definitivamente você ia falar, ah, é, é um flunker. Isso mesmo. Tem a mesma vibe, a mesma linhagem. Fica tudo igual na mesma família. O próximo que a gente tem aqui é um que foi uma descoberta muito interessante, assim, inusitada, porque eu comprei este perfume aqui, ó. Gucci Flora Gorgeous Gardenia. Comprei esse perfume aqui quase um ano atrás, tá? Um floral ultra opulento. Tanto que eu só consigo usar ele no inverno pra mim. Ou talvez no outono. E ele tem aqui, ó, o Gardenia Branca, Jasmine e Peira. Este daqui a gente tem Gardenia Branca, Jasmine, Magnolia, Nectarina e Musk, tá? Estou falando do Hello Beautiful. Hello Beautiful da Bath & Body Works. Esse perfume, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ele não fica na linha assinatura da Bath & Body Works, que você acha em lojas, mas ele sempre fica na linha assinatura de outlet da Bath & Body Works. Então, se você for numa outlet da Bath & Body Works, qualquer dia do ano, você vai encontrar o Hello Beautiful. O Hello Beautiful, ele, gente, eles são muito a mesma vibe, é a mesma coisa. Esse daqui poderia ser o, como que ele chama? Gucci Flora Gorgeous Gardenia Le Parfum, porque ele é bem forte. E esse daqui poderia ser o Gucci Flora Gorgeous Gardenia EDT, tá? Porque é realmente isso. Esse daqui é um poderosão. E esse daqui, ele já vem que nem um Body Splash, mas leve. Ele vem um pouco mais aquático. Esse daqui, ele vai com força no floral. Esse daqui, ele já fica um pouquinho mais aquático. Um pouquinho não, bastante mais aquático. É como se lá na fábrica ele tivesse falado, gente, o Gorgeous Gardenia ficou demais da conta. Ninguém tá aguentando, tá muito forte. Vamos rever essa fórmula? Vamos fazer uma coisa mais leve? E daí eles inventaram esse Body Splash, entendeu? Que é uma coisa que é mais comercial. As pessoas gostam um pouco mais. É mais fácil de ser usado do que esse perfume aqui, que não dá pra usar o ano inteiro. Então, eles são ultra parecidos. Então, quando você presta atenção, eles realmente, eu não, eu nem sei se eu posso dizer que eles são flunkers, mas é isso. Esse daqui é uma versão Le Parfum. E esse daqui é uma versão EDT, tá? Bem mais leve. Esse puxando pro aquático e esse muito puxando pro floral, tá? Eu não preciso nem falar que esse daqui eu uso sozinho no inverno e no outono. E quando eu preciso de uma leveza, eu coloco os dois juntos. Eu posso colocar os dois juntos. Gente, se você tirar lá do lado, você vai falar não. Mas depois você vai falar não, acho que é. Eles se encontram e se vão. Eles se encontram e se separam. Se encontram e se separam. É muito doido. Um definitivamente vai na vibe um do outro. Agora gravando esse vídeo, eu até tô achando que um é inspirado no outro mesmo. Que esse daqui é inspirado nesse daqui de verdade, tá bom? Então, se você gosta de um, você vai gostar do outro. Eles estão indo definitivamente na mesma vibe. Um outro que não ficou tão disfarçado assim. Só que também é essa coisa. Se encontram e se separam. Se encontram e se separam. É esse daqui. Magnolia Charm. Da Betten Body Works. Magnolia Charm. Aqui a gente tem pera, magnolia e cedro fresco. Você não sente esse cedro aqui, tá? Amadeirado. Você vai sentir o frescor do cedro. Mas não o amadeirado do cedro. Que vai na mesma vibe do English Pear and Freezer da Jo Maloney. Esse daqui. Tá? Qual que é a diferença? Esse daqui puxa pra um atal caldinho. E esse daqui puxa pra um amadeiradozinho pra mim. Exatamente. Esse daqui. A forma como a pera é trabalhada. Ela fica uma pera ali suculenta. Que parece que acabou de ser aberta. E essa perinha aqui. Como ele tem um atalcado um pouquinho maior. Essa pera ela não fica de... Não fica assim lá na frente do perfume, sabe? Pra mim o talco. Essa floralidade atalcada fica na frente. Aí você vai falar. Nossa, mas o English Pear and Freezer não é atalcado. Gente, ele realmente não é. Mas a hora que você coloca no corpo. Eles vão se encontrando e vão se separando. E vão se encontrando e vão se separando. O English Pear and Freezer, apesar da popularidade dele. Pra mim ele não é um perfume que agrada todo mundo. Ele fica ali rente a pele e tudo mais. Ele tem essa pera fresca. Tem essa fresa a mais. Tem uma hora que eu canso de usar esse perfume. Não durante o dia. Mas eu uso tipo umas 5, 6 vezes ali na estação. E daí eu já não quero mais usar. Porque tem uma coisinha assim que me dá uma leve enjoadazinha. Que eu não sei exatamente qual que é a nota. Assim, demora um pouco. Mas chega uma hora que eu falo. Ai, não quero mais. Essa daqui é uma versão que eu acho mais comercial. Mais fácil de usar. Mas que agrada todo mundo. Ele não tem essa notinha floral. Que dá uma enjoadinha, sabe? Porque eles deixaram essa nota atalcada. Mas, quando você coloca um do lado do outro. Você fala... Teve inspiração sim. Veio na mesma linhagem. Um parece com o outro definitivamente. Mas esse daqui é na pegada flunker. Tá? Não é que um veio igual ao outro. Temos o English Peer in Fresa da Jamaloni. Esse daqui definitivamente poderia ser o English Peer in Magnolia. Tá? Da Jamaloni. Eles poderiam ser um flunker fácil, 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 fácil. Tá bom? O último que eu tenho aqui é um perfume da Victoria Secrets. Que tem a qualidade de um body splash. Porque esse perfume não dura. Ele não dura uma hora na minha pele. E ainda assim, eu peguei porque eu achei o cheiro dele uma delícia. Estamos falando deste perfume aqui. O Love All The Parfum da Victoria Secrets. Eu acho ele lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu deixo ele nesse pedestalzinho aqui. E eu deixo junto com os meus perfumes que tem pedestal pra decorar. A minha parte de perfumes aqui nesse quarto. E qual esse perfume é inspirado? Ele é inspirado no Chanel Chance O'Thundre. Ele tem um flunker que eu já tive aqui, já mostrei no canal. Eu falei, gente, tem muita dificuldade pra usar. E eu acabei trocando por esse daqui. Que ele é verdinho aqui, né? E daí é inspirado no Chanel Chance O'Fresh. Tá? Então, essa coleção aqui, a coleção... Esse daqui chama Love e aquele lá chama... O verdinho chama My First Love. Os dois da Victoria Secrets. Vou deixar a foto dele aqui na tela pra vocês verem. E por que que eu não trouxe nos vídeos de inspirados? Porque eu não tenho nem amostrinha daqueles perfumes. Tá? Eu fui na loja, cheirei eles. Falei, nossa, realmente se parece. Quando eu fui comprar isso, eu falei, nossa, realmente se parece. Só que como eu não tenho aqui pra comparar lado a lado, eu não quero falar que eles são iguaizinhos, nananã. Mas que eles vão na mesma vibe. Você pode ter certeza. Um substitui o outro? Não. Porque esse daqui não dura nada. Esse daqui é aquele perfume que eu acordo de manhã e eu vou tomar um café, nananã. Eu preciso ali de uma horinha, duas pra entrar no banho. Eu passo esse perfume e quando chega no final da primeira hora, ele já foi embora. Então eu não acho que vale a pena pagar por um perfume. Porque esse daqui era pra ser um eau de parfum. Eu não acho que vale a pena pagar pra menos de uma hora na sua pele. Então se você realmente gosta dessa coleção da Chanel, ou vai pro Chanel, ou vai pro inspirado, ou vai pra alguma outra coisa, tá? Mas que um lembra o outro, lembra. Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um vai na vibe do outro. Um podia ser flunker do outro. E dê o seu like nesse vídeo. Deixe o seu comentário. Se você tem algum desses perfumes, algum desses body splashes, me fala se você concorda, se você também sente a mesma coisa, tá bom? Um beijo muito grande. Lembre-se de se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.